Estamos indo embora do hotel. Estou triste. Tchau! Mandei de cavalo. Mas está na hora de ir embora. Olha que legal. Tem aquela corda laramba. Tem gão, irmã, tem cavalo. Muita coisa. Vamos ver, né? Eu passei de trato. Fiquei morrendo de medo. Ah, né? Pois é. Acabou. Amanhã é segunda. Vamos dar aula. É, né? Ai. Vamos continuar aí, hein? Fica aí. Pessoal, eu cheguei em casa porque eu dormi no carro. Então, né? Foi pouquinha coisa porque eu dormi no carro. Né? Então, eu vou parar o vídeo por aqui porque eu não tenho nada pra vocês verem. Essa é a minha casa. Um beijo e um grande abraço e fui!